Ah, posso ver só de olhar o que passa em tua mente Sem te ouvir e escutar as perguntas sobre a gente Dizem que você morre de medo de se entregar Disse eu dou motivo pra você ter que se preocupar Se nós dois vamos ser um casal pra vida inteira Se depois vou dizer que foi tudo brincadeira Dizem que quem tem minha perda um dia acaba por perder Dizem que aquilo que se evita pode acontecer Olha só, meu amor, nada disso faz sentido Olha só, por favor, não duvide do que eu digo Olha só, olha bem Entre nós não há segredo, tudo bem Posso ver só de olhar o que passa em tua mente Sem te ouvir e escutar as perguntas sobre a gente Dizem que quem tem minha perda um dia acaba por perder Dizem que aquilo que se evita pode acontecer Olha só, meu amor, nada disso faz sentido Olha só, por favor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo Olha só, meu amor, não duvide do que eu digo